O Sindicato dos Trabalhadores Calçadistas de São João Batista lançou a programação da segunda semana do sapateiro, que acontece entre os dias 15 a 21 de outubro, com diversas atrações como show nacional, gastronomia e também a escolha da garota do calçado. Nós ficamos extremamente felizes em comemorar a nossa semana do sapateiro, porque ela foi uma conquista de toda a classe. Foi a classe trabalhadora que conquistou a lei 3.751 de 2017, que nos dá o direito de termos uma semana de homenagem, uma semana de festa, uma semana de comemoração à classe que é a mola propulsora da cidade de São João Batista. Vale lembrar que São João também é conhecida como a capital catarinense do calçado, então nada mais justo que a nossa classe tenha esse reconhecimento de nós termos a nossa classe sendo homenageada uma semana e aí, não só aqui na cidade, mas em todo o estado, essa homenagem ocorre aos nossos trabalhadores aqui do calçado. Nós temos diferenciais desde a estrutura, nós montamos uma mega estrutura, uma estrutura diferente da festa dos outros anos, nós vamos ter a presença de um parque infantil, nós vamos ter a presença de expositores, vamos ter uma praça de alimentação, vamos ter dentro também do centro de eventos algumas mudanças. Ela vai desde mudanças na estrutura, quanto mudanças também no calendário, porque a festa ocorre sempre mais no final do mês, então devido às eleições que ocorrerá agora o segundo turno no dia 28, nós precisamos antecipar essa semana para o dia 15, então começa no dia 15 até o dia 21 e nós fizemos também algumas alterações durante essa semana. Então é uma série de mudanças, de coisas boas, mudanças para melhor que nós estamos promovendo para a semana 2018. Quero convidar especialmente aos trabalhadores da indústria do calçado, a semana é feita para você, trabalhador, e estendo o convite a toda a sociedade do Vale do Rio Tijucas, porque todos os nossos eventos são gratuitos, então você não precisa pagar nada pelo evento. Então eu deixo aqui o meu convite, o convite do Sintrical e de toda a Organização da Semana do Sapateiro 2018. Prestigie esse evento!